Até ele tirou um gol de mão, entendeu? Ele tirou um gol de mão também ali. Ele foi expulso! Ele ferrugou e foi expulso. Olha aí, olha! Tchau! Rapaz! Pegou cheio mesmo, mano. O que é esse cara aí, né? O Chupetinho jogava pra mim? É o Chupetinho. Ele tava no banco que eu botei, foi um dele aí. Ele lá no Palma também, lá contra o Juventus também. Ele pediu a favor, ó. Os caras animados, né? Mano, tava com o jogo na mão. O Lala tá queimando ele aqui, né? Ele deu um gol. Ele queimou até a mãe dele, rapaz, o Lala. Aí ele fez um gol de empate, ó, de cabeça. Aí ele errou o Pênus. Aí o Lala, ó, ele é bom mesmo. Olha o empate, ó. Ele jogou aqui, ele fazia era adiantar a bola. Ele fazia esse estriba aí. Faz, faz! É! 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 Aí o zagueiro! É! Zagueiro pra tu! O Jânio apontando pra ele, ó! É, Jânio! É! Não é essa poiqueira, não! É, Jânio! É o teu zagueiro que não presta, Jânio! É! Teu zagueiro tá com dor nas costas! É, Jânio! Teu zagueiro tá com dor nas costas, ele diz! Tinha essa poiqueira aí, ó! É! Ele confiou no time, ó! É! Pegou o gol aí, Vitor!